90 segundos de Scratch final de hoje, claro, pra DJ Bidu. Não se impressione. Esse nível é insignificante. Posso dizer isso porque eu o matei. É isso porque eu o matei. Eu vou de novo o meu jogo, eu tô na pista de novo. 10 segundos. Aê, foi. Alguém avise o árbitro que há uma baixa nos combates. Uou, barulho pra Bidu. Ô, Rabax. Tá valendo nada mesmo, hein. 90 segundos de Scratch pra DJ Marques. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.